A CIDADE NO BRASIL Ele está no escritório Não, senhor. Chegou o doutor Perico e o doutor Brascault Eu vou avisar que o senhor está aí Não, não é preciso. Nós vamos até lá Já falei de nossas conversas, Virgílio Mas hoje seria bom que você Você verá O Virgílio é grandial Pelo que entendi, o nosso jovem deputado não está contente com o Partido Radical E quer unir-se a nós Os carcumidos comendadores do campo Carcumidos, meu filho, era um termo que se usava antes da Revolução de 30 Os senhores estão no poder e o Partido Nacional é maior do país Está bem plantado no interior, agora nas cidades está perdendo terreno Ele diz isso, meu filho Somos e continuaremos a ser o esteio da nacionalidade Da democracia e de tudo o que ela representa Por isso é que o poder vem a nós e não nós a ele Meu querido, deixe-me terminar É, mas o eleitorado começa a dar sinais de rebeldia Começa a acreditar cada vez mais no que dizem os seus inimigos Que o PN é um cúmplice da corrupção Da incompetência Que é um partido sem ideologia Você disse isso Você é aquele louco do Frota Que há anos não faz outra coisa se não repeti-los na tribuna da Câmara Não estou aqui para ouvir essa lenda lenda Parece que você trouxe algum Além do mais, para essa discussão Eu tinha reservado algum Sauna é lugar de emagrecer E não de discutir política Não O que eu queria dizer é que apesar da divergência passada Temos algo em comum Trabalhamos todos para o bem da causa pública Existe um ponto de contato, podemos chegar a um acordo É um ponto de vista legítimo É, mas é só um ponto de vista Política é política Você tem uma posição, nós temos outra Se cada um está do seu lado, há de ter razões para isso Nós somos aqueles que sabem que tudo é ilusão, exceto o poder Vocês são os que combatem fatos com palavras É exatamente por isso, senhor Tem razão, porque as palavras perdem o tempo Veja o seu caso Você saiu da política e estuda filme Para a agitação sindical e daí para a Câmara do Deputado Carreira curta, prática, prova de talento Mas aí, o que você fez de objetivo? De concreto? Nada Três anos de Câmara, para quê? Os discursos sérios, os avançados, os brilhantes estão lá Enterrados como os outros no diário do Congresso O senhor tem uma certa razão? Nosso partido é muito crítico Na política miúda das cidades do interior É que se aprende que conceber É melhor do que ter visto Permanece fiel aos ideais, senhor O socialismo É uma bela vida O partido radical Não é com boas intenções que leva um país para o mundo O partido radical é um partido diferente Mas sem penetração popular nem acesso às cultas Eu, aliás, sempre achei que esses partidos pequenos tumultuam o jogo democrático Para mim é difícil Para mim é difícil pensar Ninguém está criticando Sempre tivemos Pedro Velho Ferreira Matos desfeitos Eu diria simplesmente que o que perde o partido radical é... O excesso de ideologia O nosso é um partido O nosso é um partido Nele todas as ideias tem guarida e são dentistas Dizem que não temos ideologia É que temos muitos Somos profundamente democráticos Um partido é um partido Um partido é um partido Um ou outro Mas o partido nacional é... É o banidion da nossa senhora E a Santa Márcia Igreja A Igreja Católica A Igreja Católica Dato Tomás Tio Doze Tio Doze São dois mil anos de compreensão São dois milímetros A articulação de terroristas Isto é caridade e luxo Eu sei que todos nós poderemos São um dos milímetros Sem abdicar minhas ideias Estou convencido de atividade política Não tem sentido Como exercício do poder Dê a ele o preço que tiver É por isso que vou abandonar nosso partido Nosso não Nosso O partido se comprasa uma marginalidade Que é perniciosa Acreditando que a resgata Com sua honestidade Aos nossos sucessivos fracassos Respondemos que são O preço de nossa coerência Mas de que vale a sua intransigência Exercida em nome do povo Quando o próprio povo nos ignora O partido não tem pressa A própria luta o vai forteamos Tomamos a palavra em nome do povo Terminamos sendo apoios intelectuais De alguns fanatos É exatamente a isso que eu digo não Meu compromisso maior É com a sociedade Expulsão É caso de expulsão A sociedade não é um conceito filosófico É uma coisa real, concreta E no caso de nosso país, trágica Sua transformação não se enfrenta Com a nostalgia da pureza Sentimentalmente Como fazemos sempre Continua um fiel a nossos esperanças Mas desse tipo de prática de maneira diferente Mas nós só temos três deputados É um absurdo Eu já estou muito velho Para perder Minerontes Quero dizer-lhe uma coisa só Fazer-lhe uma só pergunta Você já pensou que isto significa uma traição Para aqueles que confiar em nós? Não como? Mas a confiança deles é ilimitada Por isso mesmo mais exigente Mais valiosa Quando se começa a trair Não quero mais Para se fazer alguma coisa É preciso sujar as mãos Como foi? Sim